E aí pessoal, quem tá falando aqui com vocês é o César em mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou tá fazendo uma análise aqui da gameplay vazada do Dabi Que é um dos possíveis personagens que vai tá chegando, é uma gameplay bem completa dele Então acho que não deve tá demorando muito aí pra ele chegar aí E o... bom, atualmente aqui no jogo, o banner que tá no momento aqui é o do Todoroki Que logo em seguida ele devolveu o do Todoroki, eu acho que faria sentido ver o do Dabi Claro que ele é o irmão do Todoroki e o filho do Endervo também Eu não aconselho vocês a fazerem sumo no banner do Todoroki porque ele é um personagem que vocês conseguem pegar normalmente aqui no banner normal Aqui vocês veem, ele tá aqui, foi aqui que eu peguei o meu Todoroki, o banner dele voltou aqui E... se vocês estiverem com bastante Mara de Herói, talvez vocês devem fazer sumo aqui, mas só isso bastante mesmo Se vocês estiverem com pouca, assim, eu não aconselho vocês a fazerem sumo nesse banner Mas eu aconselho vocês a esperarem esse... esse banner acabar, ele acaba aqui dia... ele acaba dia 3 do 3 Mês que vem logo no início ainda vai acabar e vai chegar um outro banner e eu creio que o próximo banner já vai ser o do Dabi aí Acho que não vai tá demorando muito, assim que ele chegar vai ter vídeo no canal aqui dele E eu já tô com um vídeo baixado aqui da gameplay vazada dele pra fazer análise pra vocês, bora pra análise E bom pessoal, a gameplay aqui que eu vou tá mostrando pra vocês, ela é de um canal do YouTube que eu peguei aí e eu vou tá deixando pra vocês aí na tela Que canal é esse? Aconselho vocês a irem lá e se inscrever no canal dele Ele, pelo visto, já colocou outros gameplays de outros personagens também lá E... vamos mostrar, eu vou fazer uma análise pra vocês da gameplay do Dabi Ele já deixou aqui tudo separado, basicamente, o que é e o que é aqui Aqui ele tá mostrando o combo normal dele, eu gostei, eu achei cheio dos efeitos, eu gostei bastante dele Achei que tá bem detalhado E aqui a gente vai ver o ataque pesado dele que é bem simples, bem normal Aqui, esse mode dele aqui, eu... Pelo que eu entendi, o Dabi, ele vai ser, assim como o Endeavor, assim como o Tokoyama Ele vai ser um personagem que vai ter duas formas Por exemplo, o Tokoyama, ele consegue se transformar E o Endeavor também E também tem o Todoroki, mas o Todoroki não se transforma, ele só muda a forma dele, basicamente E pelo visto, isso aqui é ele quando tá entrando na transformação dele Ele começa a pegar fogo, assim, pra ver se tá dando dano E agora aqui, pelo visto, é aqui que ele se transforma mesmo, aqui ó Ele vira essa bola e, como vocês podem ver aqui, ele muda a postura dele, a forma como ele tá na terra Ele fica com mais efeitos ao redor dele e a postura dele muda, não é como ele tava antes E aqui, aqui é a esquiva dele Isso é bom, eu gostei dessa habilidade dele bem aqui, quando ele esquiva O ataque que ele dá logo em seguida, é um ataque em área, eu gostei disso Aqui é a habilidade 1 dele, ele dá um estalo aí Eu acho que essa esfera que ele fez, ela deve ser, spawnar perto do inimigo Não deve ser, assim, num local pré-definido, eu acho que vai ser perto dos inimigos no geral A habilidade 2 dele eu achei massa também, que é essa daí, que ele bate no chão e vai vindo Isso daí, vai vindo tipo uns fogos do chão e, pelo visto, isso parece dar bastante dano e pegar uma área muito alta A habilidade 3 eu gostei dele também, que é essa daí, que ele faz 4 esferas e vai pra perto do personagem Eu só não entendi uma coisa nessa habilidade Eu acho que se as 3 esferas não pegarem, por exemplo, esse dano aí que ele faz, assim, das 3 esferas As 4, na verdade, eu acho que se não pegar no início, ele não deve teletransportar Eu vou ver ainda quando ele lançar, vamos ver, né E aqui ele já tá na segunda forma dele, e esse é o, pelo visto, o combo normal dele Que eu achei muito massa, tá muito bem detalhado mesmo E é bem grande, parece que é uma área muito grande mesmo Eu gostei, quando ele chegar eu vou estar querendo pegar ele Aqui a habilidade 1 na segunda forma dele, que eu gostei Ela pega um dano em área muito grande, eu achei muito massa ela Gostei dos efeitos E aí tá a ultimate dele, vamos ver a ultimate dele aí Até o momento tudo que a gente tem dele é isso, né Não sei se é tudo no geral Falando da ultimate dele, olha, eu gostei Eu gostei da ultimate dele, sim, eu achei ela massa, na verdade Ultimate aí Ela parece até que ser bem rápida, a animação dela não é tão demorada assim E eu acho que ela deve pegar vários inimigos ao mesmo tempo E essa é a gameplay do Dabi, eu gostei dela, tem alguns pontos aqui muito importantes A se analisar, por exemplo, aqui ó Que é quando ele tá indo pra segunda forma dele, que pelo visto ele vai ter duas formas A primeira e a segunda A esquiva dele aí eu também gostei, que é um dano em área As habilidades dele no geral, é a habilidade 1 Eu não gostei muito da habilidade 2 aí na primeira forma, pelo visto Eu gostei dela, que é essa daí, ó E no geral, o combo dele normal Na segunda forma dele eu achei muito massa Pega uma área muito grande essa daí, ó E como eu falei no início do vídeo Essa é a gameplay aqui que foi vazada dele Essa aqui que eu tô pegando e que já tá tudo certo Não foi eu que fiz, foi um outro canal no YouTube aí Que eu vou tá indicando ele pra vocês Pra vocês irem lá e se inscrevendo no canal dele E bom pessoal, esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like E se inscreva aí pra acompanhar os próximos vídeos Falou galera E se inscreverá